Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar aqui com você um pouco sobre correção do mercado. Porque toda vez que o mercado corrige, eu recebo um monte de mensagem de gente preocupada, gente querendo vender tudo, gente querendo desistir. Enfim, eu quero falar um pouco hoje sobre isso com vocês, como é que vocês vão ficar precavidos quanto a isso, tá? E principalmente, aproveitar as oportunidades, porque o mercado abre muitas oportunidades quando ele cai, beleza? Antes, vou só te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sino para ajudar no crescimento aqui do canal e também para você não perder nenhum vídeo. Vamos nessa. O que aconteceu? O Bitcoin, no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil de 2021, ele despencou aí algo em torno de 10%, mais ou menos. Ele caiu ali de 52 mil para 46 mil, até mais de 10% um pouco, né? Só que aí, o que você tem que pensar? Ao invés de você ir lá e liquidar todas as suas moedas, ou seja, vender e assumir um prejuízo, porque o Bitcoin caiu em torno disso aí, mas teve moeda caindo 50%, 40%, 60%. Antes de você fazer isso, você tem que pensar assim, o mercado está caindo porque teve algum fundamento do mercado ou do Bitcoin, ou algo que dê a base sólida para o mercado, que desapareceu ou que ruiu ou que estremeceu de alguma forma, ou simplesmente a especulação, ou simplesmente alguém realizando seus lucros, ou uma série de pessoas realizando seus lucros. E quando você pensa isso, você repensa se é a hora de você vender ou se é a hora de você comprar. Nesse dia 7 de setembro, o que aconteceu foi que teve uma grande realização de lucros do Bitcoin. A queda foi basicamente em 5 minutos, a grande queda do Bitcoin. Todas as outras pequenas quedas e andou de lado ali o mercado foram as outras pessoas tentando negociar. Então alguma grande carteira foi lá, realizou os seus lucros, ou pode ter sido algum contrato futuro que foi liquidado, alguma coisa nesse sentido. Teve um valor alto de venda de Bitcoin, as pessoas se assustaram e começaram a vender todas as suas moedas. E aí o que acontece? Quando você respira, olha para o mercado, vê que nada mudou e que apenas o movimento normal do mercado você pode aproveitar. Eu particularmente, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, no futuro, alguma das moedas que eu falar aqui já vão estar em outros valores. Mas eu, por exemplo, eu aproveitei para comprar Nervos, aproveitei para comprar Meta Hero, comprei Coteada, porque foram moedas que corrigiram muito. Inclusive Ethereum. Ethereum eu tive a oportunidade de realizar o meu lucro lá perto dos 4 mil dólares e pude recomprar perto dos 3 mil dólares. Para mim foi fantástico. Isso, obviamente, não estou falando para você comprar nenhuma dessas moedas e nem quer dizer que esteja na hora de comprar, porque o vídeo que eu estou gravando aqui agora foi de um movimento que eu fiz no passado e isso não garante nada para o futuro. O que eu estou te mostrando aqui é que se você tem uma boa gestão da sua carteira, no sentido de, opa, já estou efetuando bastante lucro nessa moeda, deixa eu vender um pouquinho dessa, um pouquinho daquela, em outro momento, lá atrás, quando elas deram um pico. Vou puxar o exemplo da Cote aqui. A Cote vinha por volta de 25 centavos de dólar, ela deu um pico, bateu 51 centavos de dólar. Nesse momento eu realizei, inclusive, divulguei lá no meu Instagram, se você não segue ainda no Instagram, vale muito a pena você seguir, porque você está mais perto de mim no dia a dia, arroba michelmentes. Divulguei no meu Instagram que ela tinha dado esse pico e que eu estava vendendo uma parte, realizando uma parte do meu lucro. Realizei esse lucro, transformei isso em USDT e esqueci, porque eu sabia que se ela continuasse crescendo, ok, perdi a chance de continuar crescendo, mas o mais provável, quando dá esses picos, é que ele venha corrigir. Aí ela corrigiu, eu já tinha feito uma outra compra e agora nessa queda do Bitcoin, ela corrigiu mais ainda, eu pude comprar mais ainda. Então isso é só um exemplo de que quando você faz a sua gestão e tem uma parte da carteira em dólar, 20%, 30%, 40%, 50% seria o ideal, nesses momentos você aproveita para comprar um monte de projeto que estava numa alta, bonita, por exemplo, Solana nesse momento, Polkadot, a própria Cardano, vários projetos estavam subindo muito e corrigiram. E outra coisa importante, a correção, ele te mostra um preço que aquele projeto pode estar. Vou te dar um exemplo aqui da Cardano. A Cardano, o topo histórico dela, ali por volta de 3 dólares, ela nunca tinha chegado nesse valor. Ela estava mais ou menos nesse valor. Ela corrigiu, foi lá para 2,50. Então, a partir daqueles 2,50, ela foi até um pouco menos, acredito, eu sei que essa diferença ali, ela vai buscar em algum momento. Talvez não seja um dia, nem cinco dias, talvez demore um ou alguns meses, mas eu já consigo visualizar essa lacuna de 50 centavos como um mercado que a Cardano já esteve, um campo que ela já trilhou e que ela vai voltar a buscar. Então, a correção, ela me mostra possíveis novos valores das moedas. E isso vai beneficiar quem tem a gestão da carteira e quem tem paciência, quem está estudando, quem não vai entrar na euforia de vender tudo quando cai, comprar tudo quando sobe e, na verdade, fazer exatamente o movimento contrário. Beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, alguma coisa para complementar, por favor, deixe aqui embaixo seu comentário, vai contribuir muito aqui com a nossa comunidade. Tamo junto, abraço.